Não, não acredito. Beca, não acredito. Não é possível. Se eu contasse, vocês vão falar que era mentira. Charlie? Vamos lá. Charlie? Charlie? Isso que é a tranquilidade de ser uma criança. Eu durmo em paz e eu sei que minha mãe vai me acordar. Ai, que engraçado. Sério. Vim comprar limpa-vidro e é isso que deu. Ui, pessoal. Já embaçou de novo. Está tão úmido aqui na Flórida. Eu quero falar com o pessoal. Será que eu vou conseguir? Hoje eu vou comprar um carro para ela. Temos que achar, né? Ver se tem. Ah, tem um ali, ó. Vamos tentar pegar aqui. Só que está molhado. Tem um carrinho que ligou. Aquele carrinho do fatídico dia. Olha, como que alguém fez isso? Colocou o carrinho aqui. Ó, não tem saída. Porque o carrinho não sai por aqui. E o carrinho não cabe por aqui. Não tem como ser por aqui, filha. A gente vai ter que dar ré. A gente vai ter que puxar aquele e depois puxar esse. Porque olha aqui, ó. Não cabe esse carrinho para passar aqui e não cabe aqui. Vamos lá. Fica aí. Você empurra ele para mim. Entendeu? Empurra para trás. Esse é o carrinho daquele vlog de... Ai, quase que eu caí. Que ele caiu, né? Do carrinho. Foi isso engraçado. Tá, então vai. Se as coisas chegarem no caixa inteiro, eu vou me surpreender. Oi, Jesus Maria do Zé. Nossa, filho. Isso não foi seguro, hein? Você ok? Quase eu caí. Ah, quase? Você caiu, meu filho. A Beca estava dormindo, tadinha. Mas já acordou. Voltamos das mini férias de quatro dias. Voltamos vida normal. O Ricardo foi numa viagem a trabalho. Então, estou só com os quatro. Ele está no Texas. A Vi e o Rick estão na escola. A gente está precisando de coisas em casa. Então, vim no Walmart. Você consegue sozinho? Olha a concentração. Isso é... A criança de... Eu consigo. Eu consigo, eu consigo. Conseguiu? Aê, man. Agora, vamos ali pedir para a moça um negócio para a gente secar. Eu vou pedir para a moça do Walmart um negócio para a gente secar. Não é que o competidor copiou. O Target tem aquela parte da entrada. Que, lembra que eu falo que é de um a cinco dólares? De um dólar, três dólares e cinco dólares. O Walmart fez a mesma coisa. Chocada. Igualzinho. Tipo, coisas aleatórias, ó. Por três dólares. E a mesma ideia, ó. Você entra na loja e tem a parte de três... Olha! Oh, gente. Isso aqui é sacanagem comigo, hein? Aí é sacanagem. Eu amo esses potinhos. Olha, beijinho, que fofo. Nossa área das fantasias, eu piro, piro. Ah, gorilma. Chame o ativar, olha pra mim. Chame o ativar, o ativar, o ativar, o ativar, o ativar, o ativar, o ativar. Oi, mãe. Eu amo você. Eu amo você. Olha que fofo. Estes eu não gosto. Fantasia tão legal. Tão legal. Tipo, tão legal. É, né, o ano inteiro, né? Não só agora, nessa época de outubro e tal. Mas eu acho muito legal. Ah, eu mostrei pra vocês o meu porta-fantasias que eu comprei. Acho que não. Eu tenho, vocês sabem, né? Fantasias, eu coleciono desde quando eu vi nasceu. Charlie, você quer ser um chicken? Não. Ai, little chicken, Vaca. You wanna be a little chicken? I don't want that. Você quer ser uma mini galinha? Cacá. Gente, foco. Vamos que as crianças saem da escola. Bora, 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 bora. Foco, foco, Flávia. Não. Que isso? Coisa horrorosa? Sim. Guarda isso daí que isso é do mal. Gente, sério, eu não entendo uma coisa dessas. Hum, não entendo. Não entendo. Não faz sentido assim. Tipo, mais que seja brincado. Tipo, esse tipo de brincadeira não entra na minha cabeça. Não. Não, filho. Isso não é legal. Sabe por quê? Por quê? É, é... Não sei. É, não sei. Melhor não. Porque é uma arma. Não. Sim. Não. É um tipo de arma. Ui, é coisa horrorosa. Se tivesse a arma enfarpada. Bora, 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 bora. Olha. What the fuck? You wanna be a fox? You don't wanna be a fox? Não? Olha esse do Star Wars. Esse é legal, Mandalorian, né? Nossa, os preços estão muito bons. Estão melhores que o Amazon. 15 dólares. É? Ó, meu amor, fala. Tem o Bumblebee e tem o Optimus Prime. Por que ele faz esse aqui? Olha, ele vem com a máscara, gente. Tá um ótimo preço. Fala que tem uma máscara. Tem mesmo. Esse? Sim. Esse aqui tá legal, Charlie. Ele acende, ó. Você quer o Bumblebee? Sim. Certeza? Ele vai ficar um pouquinho grande, tudo bem? Gente, peguei umas coisinhas que o aniversário dele vai ser num lugar bem legal, num parque. E aí eu vou ver se consigo decorar alguma coisa lá. Peguei pratinho. Fala, mamãe. E ela voltou pro meu colo. Alright, Charlie Brown, let's go. Sabe o que é engraçado? Eu nunca reparei em coisa de Star Wars, tipo... Não passa pela minha cabeça, sabe? Eu nunca assisti, então eu não... Agora eu tô preparando. Não acredito que eu achei camiseta do Yoda. Só que não tem o tamanho da Vivi. Ah, não! Ui, baratinho. Não acredito que não tem. Eu acho que essa vai ficar bem justinha, né? Eu acho que vai ficar legal um baby look. Ai, que vestido legal tem aqui. Tudo prata. Que maluco. Olha isso aqui, azul. Que lindo. Muito legal. Vais coisas diferentes, né? Lilo Stead. Ai, que fatura. Ok, foco, 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 Flávio, foco. Gente, sério, eu não consigo passar numa loja, ver uma coisa no chão e não pegar. Mesmo que eu não coloque no lugar perfeito, porque eu não sei onde tá, eu fico agoniada. Mas eu já trabalhei em loja, eu sei como é. Foco, Charlie, foco. Olha o que eu achei pro Henrique. Oh, Darth Vader! É pro aniversário do Charlie, eu achei tudo aqui no Walmart. Esse daqui eu comprei pra Vivi. Aí, ó, tinha até do Venom que eu comprei pro Charlie. Achei tudo, tudo, tudo. Vamos ver se tem, ó, o Venom, como se tem o Star Wars. Spider-Man, Superman, Pikachu, esse daqui eu já comprei pelo Batman. Gente, a Marte é demais. Tem? Ok, vamos lá. Só que aqui só tem grande. Eita! O da Vivi só tinha pequena, aqui só tem grande. Oh, meu Deus. Fernandes. Ai, comemorei muito cedo. Não, 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 não. Não tá certo, não tá certo, não tá certo. Não tá certo. Tão baratinho. Não é possível. Pior que se fosse o Charlie ainda, ele é maiorzão, trocudo. Dá pra comprar um número maior. Mas o Henrique é mais fininho. Ó, muito grande. Olha que bonita. Mas é grande. Você tá me mordendo? Você tá me mordendo? Não. Não me morde, tá? Fala, não é não. Não. Não pode morder a mamãe, tá bom? Ela começou com essa. Não, não acredito. Beca, não acredito. Não. Não é possível. Se eu contasse, vocês vão falar que era mentira. Charlie? O que tá, mamãe? Charlie? Charlie? Isso que é a tranquilidade de ser uma criança. Eu durmo em paz e eu sei que minha mãe vai me acordar. Ai, que engraçado. Sério. Eu vim comprar limpa-vidro. E é isso que deu. Agora eu não sei o que eu faço. Ai, meu Deus. O que eu faço primeiro? Põe a beca. Pega o carro. Guarda as compras. Tira o Charlie. O que eu faço, gente? O que eu faço? Vamos pra casa, filho? Sim. Sim. Então vamos. Vamos no carro? Pissoneca boa, hein? Que gostoso, mamãe. Ai. Vamos no carro? Vem, mamãe, vem. Nossa, que preguiça. Eu tô babando. Vem aqui com a mamãe. Então vem cá, vou te ajudar. Ó a cabeça, a cabeça. A cabeça. Você queria nigiri? Sim. Sushi, meu Deus do céu. Vem cá. É que é no outro mercado que tem, não é aqui, entendeu? Ó, mamãe. Você só quer sushi, né? Entendo. Nossa, me vem uma coisa na cabeça agora. Que coisa de gente velha. Mais velha do que eu. Um negócio aqui que chama pega rapaz. Você já ouviu? Vou falar uma expressão dessa. Que é um cabelinho assim. Pega rapaz. Você porque isso veio na minha cabeça agora. Desci, já descarreguei o carro. A Beca tava dormindo, eu tentei fazer a transferência de bebê dormindo e não rolou. Tentei pegar ela quietinha e tal. Não rolou. Ela acordou, já tá comendo uva. E o Sr. Charlie tá me pedindo faz tempo que ele quer comer McDonald's. E isso que a gente tá com bastante comida aqui em casa. E aí eu falei, não, eu vou fazer um McMummy. Gostaram? Aí ele falou, não, McMummy não. Eu falei, ué, você não gostou do Mommy Roll? Lembra que eu fiz um sushi? Fiz sushi de verdade pra eles. Ah, eu postei aqui, eu fui no Instagram aí agora. Eu não lembro. Mas eu fiz um sushi, a mamãe fez. E hoje vai ser McMummy. McMummy. Mamãe, eu postei aqui. Pode. O pessoal pode ir ou só eu? Pode ir? Vocês podem vir então, gente. A Vivi quer me mostrar uma coisa. Vocês vão ver também. É hambúrguer de peru. Espero que eles não percebam a diferença. Tava congelado faz um tempão no congelador. Eu vou testar. Hambúrguer de peru. O que é isso? Não. Não. Teria que ser o contrário, né? Não, na verdade dá pra dividir três por tudo isso. Mas vai ser 0,000000. Entendeu? Acho que você não tá lá ainda. A Vivi vai fazer mais aí. Ela tá olhando o caderno lá. Também tinha pão congelado. Porque às vezes a gente faz festa em casa. Não é festa, né? Reúne os amigos e sobra pão. Aí eu tenho congelado pra não jogar fora. Ô, meu amor. Um minuto é muito? Descongelar. Fala, minha princesa. Você terminou? Você quer descer? Quer descer ou você quer mais, Beca? Quer mais? Mais? Uva? Morde. Morde a uva, tá bom? Tô cortando o queijo redondinho pra ficar o tamanho do hambúrguer. Essa é a diferença do Mami Burger. Bem-vindo ao McMummies. E aí, hora da verdade. Hora da verdade. Será que o Charlie gostou do McMummy? Oh, yeah. O que tá rolando? O que tá rolando? Pega a Lick. Pega a Lick. Pega a Lick. Rebeca só... Ai, ai, ai. Não, brincadeira, brincadeira. Rebeca só no pãozinho. Ai. Acho que ela gostou do meu alimento. Gente, a Rebeca é um furacão. É um negócio de louco. Ai, você quer mais pão, filha? Eu vou te dar mais? Não. Mais não. A mãe gostou. Beca, você pediu mais pra jogar no chão? Bem que Henrique tinha razão. Não, não dá risada, filha. Ela vai achar que é engraçado. É difícil, né? Eu sei. Eu dou risada. Olha o tempo. Oh, isso aqui é dar pro pico. Oh, my... Oh, my... Não, 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 não. Não brinca assim, amor. Não, não. Ah, só de faz de tempo. Oh, my gosh. Que isso? Meu Deus, que delícia. Oh, yeah. Não, obrigado. Que delícia. Quer? Pó. Ainda bem que tá limpo o chão. Você pode comer de novo. Rebeca! Beca, é sério, amor. Não. Olha pra mamãe. Fica com o pão aí. Mamãe. Ela come um pedaço e joga um pedaço. Eu acho que ela não quer casca. Beca, tem que comer, amor. A partir de agora vocês vão ver imagens aí. E eu vou conversar com vocês por aqui, porque eu precisava focar nas crianças. Chegou a hora da lição de casa, né? A vida na quarta série. E começam as lições de casas mais complexas, digamos assim. Principalmente de matemática. É impressionante o quão diferente eles ensinam matemática aqui do que eu aprendi. Divisão, multiplicação. Quando ela me mostra... Assim, o resultado, óbvio, sempre é o mesmo. Mas quando ela me mostra o processo, como ela consegue chegar até a resposta, eu não entendo absolutamente nada. Então, existem várias formas de fazer equações, né? E chegar no mesmo resultado. Então, eu tô tendo que reaprender muita coisa aí nesse dia. Como eu falei pra vocês, o Ricardo tava fora, trabalhando. Ele foi pra outro estado, então eu tava com os quatro aí. Então, eu coloquei uns brinquedos aí pras crianças brincarem. A Rebeca ficava no colo, descia, ficava no colo. É um desafio, né? Assim, quando o Ricardo tá aqui, normalmente ele faz lição de matemática com a Vi. Porque ele tem um pouquinho mais de facilidade do que eu. Então, ele acaba pegando isso pra ele. Só que o que eu percebi... Por isso que quando o Ricardo tá aqui, a gente divide as tarefas de uma forma que eu acabo não fazendo algumas coisas. Eu sinto que a gente precisa dividir as tarefas e alternar, né? Então, não só ele fazer a lição de matemática com ela o tempo todo. Ele faz, aí eu faço, né? Então, ele fica um pouco com a Rebeca, eu fico um pouco com a Rebeca. Ele faz um pouco de lição de matemática, eu também faço. Ele fora fez eu perceber que eu quero que a gente mude algumas coisas aqui em casa. A parte da noite sempre, pra mim, é o maior desafio, né? Imagino que pra muitos de vocês também. A gente já tá cansada, a gente já entregou o máximo que tinha durante o dia. Então, é um desafio. Eu comecei a fazer um esquema, que eu vou mostrar em outros vídeos pra vocês, de lista de tarefas de novo com as crianças, pra que a gente não fique tarde da noite fazendo lição de casa. Então, eu tô tentando criar novas estruturas aqui pra gente ter mais sucesso. Porque, claro que eu não vou mostrar aí pra vocês, mas existem momentos de muita frustração no final do dia. Ou porque a gente tá fazendo lição de casa mais tarde, ou porque a gente esqueceu alguma coisa. Sabe? Quando começa a embolar tudo no fim do dia. Então, eu tô me reorganizando melhor pra ter mais sucesso, pra eu não ficar tão frustrada, nem as crianças ficarem frustradas tanto. E a gente achar um melhor esquema, assim, uma melhor rotina pra funcionar pra todos, né? Claro, esse dia, excepcionalmente, eu estava sozinha, então é diferente. Mas, mesmo assim, mesmo com o Ricardo aqui, a gente tá precisando de uma estrutura melhor. E, principalmente, com uma lista de afazeres pras crianças fazerem, pra que eles assumam mais a responsabilidade. E não só eu precise ficar falando pra eles o que eles têm que fazer. Aí, depois da lição de casa, eu deixei eles brincarem um pouquinho, assisti um pouco de TV. A Vi ficou desenhando, ela ama desenhar. Eu dei uns livros pra ela de presente, pra ela aprender a desenhar, né? Então, ela faz isso. E aí, nós fomos pro banheiro. Aí, lá é sempre um eterno desafio, né? Aí, ah, vou fazer xixi, todo mundo, escovar o dente de cada um. Aí, a Rebeca já tá chatinha, né? Não chatinha, não vou usar essa palavra, não. Ela já está cansadinha, daí reclama mais, então pega no colo. Aí, eu tento tirar a maquiagem e escovar o dente junto com eles. Porque se eu não faço isso junto com eles, eu acabo dormindo maquiada mesmo. E acordo maquiada com espinha e toda... Daquele jeito que vocês sabem como que é. Isso é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de passar um pouco do dia com a gente, né? Eu sozinha com os quatro. O Ricardo já chegou e volta aqui à rotina normal. Amanhã vai ser preparação do aniversário do Henrique e eu espero que vocês gostem. Um beijo enorme, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.